Eu vou voar até te alcançar A proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a Palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso Momento de Proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião na direção do Padre João Aurélio. Olá meu irmão e minha irmã, você que acompanha o Geo em Foco, estamos iniciando o nosso Proximidade, esse nosso encontro com a Palavra de Deus. Então é uma alegria poder falar com você por meio das redes sociais, de modo especial por este canal, e partilharmos juntos a Palavra de Deus. Cumprimentar todos vocês que nos acompanham e desejo que você possa curtir e compartilhar essa mensagem. Nós estamos celebrando o 32º Domingo do Tempo Comum. Hoje, dia 10 de novembro, eu convido você então a meditar, a rezar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus hoje que nos é oferecida pelo Evangelho de Marcos. No capítulo 12, os versículos de 38 a 44. Então procure a sua Bíblia, procure um instrumento no seu celular, procure um modo, um jeito de você hoje meditar a Palavra de Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, os versículos de 38 a 44. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão. Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas e de ser cumprimentados nas praças públicas. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham sobrado, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, novamente lembro o evangelho que nós estamos meditando hoje, neste 32º domingo do tempo comum, o evangelho de Marcos, o capítulo 12, os versículos de 38 a 44. E o evangelho nos apresenta este forte contraste, essa forte oposição. Os ricos que dão o que é supérfluo, ou seja, aquilo que sobra, aquilo que eles não precisam, para se mostrarem, para se enaltecerem, para se tornarem grandes diante dos outros. E uma mulher pobre, viúva, que sem aparecer, oferece tudo aquilo o que possuía, oferece tudo aquilo que tinha. Lembrando que é viúva, portanto não tem a proteção e a segurança do marido, como era naquele tempo, naquela época da sociedade. Portanto, não conta com mais ninguém, somente com a ajuda de Deus. Mas mesmo assim, sendo pobre e não tendo ninguém por si, oferece tudo aquilo que tinha para viver. Dois símbolos de atitudes humanas, dois símbolos nossos. Jesus olha para as duas cenas, para as duas imagens. E é precisamente esse servo, esse verbo. É precisamente isso que nós precisamos marcar e ressaltar. Olhar, o olhar de Jesus, que resume o seu ensinamento, daqueles que vivem a fé com duplicidade, daqueles que vivem a fé de maneira ambígua, ou como nós dissemos, com o pé em dois sapatos. Como os escribas, De um lado, Jesus olha os ricos, os escribas, os fariseus, que tem um modelo a ser evitado, um modelo muitas vezes ambíguo, falso, hipócrita, que quer apenas aparecer, e de um outro lado nós temos um modelo que deve ser copiado, o modelo que deve ser vivido, o da viúva, que confia em Deus, que demonstra fé e doa tudo aquilo que tem para viver. Jesus elogia o fato que aquela viúva deixa tudo o que possui no tesouro do tempo, oferta tudo o que possuía. Não lhe sobra nada, mas encontra tudo em Deus. Coloca sua confiança completamente no Senhor. Ela não tem receio de perder tudo o que tem, porque confia na abundância de Deus, e na abundância de Deus multiplica a alegria daquele que doa. Quem não fez essa experiência, meus irmãos, de que tendo pouco, confiando no Senhor, partilhou do pouco que tem, e a sua partilha foi abundante, foi generosa e trouxe alegria. Portanto, quem tem pouco, confiando no Senhor, também pode partilhar. E essa partilha se torna um gesto de confiança em Deus e gera alegria. Eis, então, o que Jesus propõe àquela senhora como um mestre na fé, como um exemplo que nós podemos seguir. Ela não frequenta o templo para limpar a própria consciência. Não vai lá simplesmente para fazer a imagem de uma boa pessoa, de uma pessoa religiosa. Não reza para se mostrar. Não reza para ostentar uma imagem, ou para demonstrar que tem fé. Mas doa com o coração. Doa com generosidade e gratuidade. As suas moedinhas têm um som mais bonito do que as grandes ofertas dos ricos, porque exprimem uma vida dedicada a Deus com sinceridade. Uma fé que não vive das aparências. E nós vivemos num mundo de muitas aparências, e é sempre o perigo de nós vivermos a nossa fé por causa das aparências, para parecer bom cristão, para parecer bom católico. Tomemos cuidado sempre com isso, meus irmãos. Assim, nós somos convidados a imitar esta mulher, que vive uma fé sincera, de confiança incondicional em Deus. Vamos aprender com ela, para que nós também sejamos como a viúva do evangelho de hoje. Mildes, pobres, sinceros, e doemos o que temos a Deus. Mesmo que seja pouco. Partilhemos com Deus e com os irmãos da nossa pobreza, daquilo que nós temos, mas que seja de modo sincero, verdadeiro e com o desejo de confiar sempre mais no Senhor. Desejo a você um bom domingo, uma boa semana. Deixo aqui meu abraço, minha oração, a minha bênção a todos vocês. E peço que você curta e compartilhe essa mensagem com seus irmãos, com a sua família. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.